A abordagem ao projeto das novas instalações da PJ em Lisboa teve como base 4 pressupostos. Concentração num único local de todos os serviços da PJ, dotar a PJ de modernas valências, conservação e regulação do edifício existente, mantendo a sua identidade, e por último o conjunto das novas edificações devem formar um complexo moderno e funcional integrado na cidade. No desenvolvimento do projeto foram tidas em conta algumas regras base, tais como identidade, funcionalidade, segurança, flexibilidade e integração. As determinações urbanísticas para a área de intervenção passaram pela suspensão do PDM parcialmente, em relação à área de intervenção. Um acordo com a Câmara Municipal de Lisboa que estabelece como parâmetros edificáveis 40 mil metros quadrados acima da cota de Soleira e 40 mil metros quadrados abaixo da mesma, no máximo de 4 pisos, abaixo do solo, e uma definição da cota de 145 metros devido ao aeroporto de Lisboa. No desenvolvimento do projeto houve 4 elementos urbanísticos que tiveram influência no desenvolvimento do mesmo. A praça de José Fontana, o Liceu Camões, o edifício existente da PJ, agregado à zona prisional e, por último, toda a malha urbana envolvente. Malha urbana é essa, materializada num corteirão cuja esquina noroeste se abre sobre a Praça José Fontana, no cruzamento entre a Rua Gomes Freire e a Avenida do Pololé e a Escola de Medicina Veterinária. A abertura da esquina para a Praça José Fontana é utilizada para se localizar a principal entrada de público, aproveitando a descompressão proporcionada por um elemento urbano, praça. De forma a manter o caráter a nível de alinhamentos na Rua Gomes Freire, a voluntaria do atual edifício da PJ é mantida e prolongada para os novos resumos. Este alinhamento urbano, entre a Avenida do Pololé e a Rua da Escola de Medicina Veterinária, proporciona um enquadramento de fecho entre os dois quarteirões, que dignifica não só o novo edifício, mas também a própria Praça José Fontana. Este fecho azul finalmente apresenta o fronteiro Liceu-Camões como um elemento de maior importância na construção urbana deste espaço, em que o seu muro frontal se encontra alinhado com o limite do novo edifício da PJ e em que as suas antigas árvores o enquadram em conjunto com o referido jardim. Para além deste aspecto, soube a preocupação de que os novos edifícios fossem sendo construídos numa hierarquia de recuos volumétricos. Partindo dos alinhamentos já referidos, foi construído um embasamento comum sobre o qual assentam três corpos, cuja altura vai aumentando desde a proximidade da esquina com a praça até o corpo mais recuado e mais elevado. Estes recuos volumétricos diminuem o impacto sobre a envolvente urbana e simultaneamente permitem montar o programa funcional de forma hierarquicamente correta, culminando no corpo mais alto com a colocação do heliporte. Esta estruturação em diferentes volumes, com diferentes alturas, permitiu ainda trabalhar o interior do quarteirão, criando uma sucessão de pátios que permitem levar a luz natural ao interior dos novos edifícios. Para além da luz natural, garante-se assim igualmente a ventilação dos espaços. Entendemos assim um futuro complexo como elemento gerador de dinâmicas que levam à integração na cidade, possibilitando a vivência e a identidade institucional que se espera do edifício da polícia judiciária, enquanto estabelece uma relação próxima, influente e direta com a vida urbana. Apesar de associarmos rigor, disciplina e austeridade ao nome da polícia judiciária, optámos por não recriar a imagem do edifício existente, mas sim reinterpretá-la e torná-la mais dinâmica. Partindo de uma malha rigorosa, produziu-se uma pele geométrica que contagia todo o edifício e que lhe confere uma unidade, reduzindo assim o seu impacto na própria envolvente. Apenas com dois módulos de base, desenvolvemos uma esterotomia dinâmica e versátil que formalmente esconde a austeridade do edifício. Para introduzir um fator de eteriedade e movimento nos edifícios, concebeu-se um sistema de fachada ventilada, com elementos em rede intercaladas, que fornece a necessária proteção luminosa das janelas e, em simultâneo, gera uma textura aparente, na qual se torna difícil identificar as janelas e os pisos, desmaterializando a leitura vertical da massa construída deste novo volume. Desta forma, este novo complexo proporciona uma relação harmoniosa entre o programa exigente e altamente técnico e envolvente, dignificando a instituição e a própria cidade. Por fim, num projeto de grande complexidade a nível programático, de grande dificuldade de inserção urbana, penso que conseguimos criar um respeito ao nível do quarteirão de Sincera, um respeito pelo caráter urbano das ruas envolventes, de grande complexidade também, uma integração correta com a Praça José Fontana, valorizando-a mesma e enquadrando-a. Sem descurar os aspectos de segurança, pensamos que criamos um equipamento que se oferece à cidade através de um edifício moderno e contemporâneo, sóbrio e sofisticado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL